Olha a chegada do Santos Eduardo, opa! Saiu o goleirão, é pênalti para o Santos! Pênalti para o Santos, Eduardo foi para cima do goleiro, tirou o goleiro, o Barreto não tinha muito o que fazer, o Artro dá só cartão amarelo, quero ouvir já já o Noriega, se não seria o caso de um vermelho, veja aí o Zé Eduardo, tirou do goleirão, o goleirão vinha saindo no carrinho, e aí Noriega, foi pênalti, o goleiro merecia ser expulso ou não? Foi pênalti, eu acho que é caso para expulsão. Lá vem o Elano, caminhando, pé direito na bola, batida! Gol do Santos! Elano, caminhou com calma, olhou para o goleiro, bateu firme no canto direito, festa do torcedor na Vila Belmiro! O Santos abre o placar, o Santos faz o seu primeiro gol na Libertadores 2011, e sempre com o Elano! Um para o Santos, zero para o Serro Portenho, Elano, artilheiro do Campeonato Paulista, já vai fazendo o seu golzinho também na Libertadores! O Santos tira o sufoco da garganta do torcedor, Noriega! Três minutos de acréscimos! Bola movimentada ali na entrada da área, Júlio dos Santos pode até bater, fez o corte, tocou para dentro da área, para o Barreira, é falta, o giz deu pênalti! Pênalti para o Serro Portenho! Na chegada do zagueiro, em cima do Barreiro, que estava ali na entrada da grande área, o árbitro muito próximo entendeu que os jogadores estavam já no interior da área, no mínimo em cima da linha. Como a linha pertence à área, veja aí de novo o lance, o Barreiro está indo para a bola, que foi dentro da área, não resta dúvida por essa imagem, Maurício Noriega. Eu lhe pergunto, foi falta? Foi falta, é uma falta boba, desnecessária de um jogador tremendamente experiente. O que fez o Barreiro, camisa número 9? Protegeu a bola, sentindo a chegada do Eduro da Sena. E o goleiro fala, bate ali, bate ali! Lá vem o Nani, pé direito na bola, batida! Gol! Do Serro Portenho! Nani! Ele bateu onde o goleiro pediu para bater. No cantinho esquerdo, empatando o jogo na Vila Belmiro, já nos acréscimos. No pênalti cometido pelo Dracena, em cima do Barreiro, Nani! Bola para um lado, o goleiro para o outro, o Serro Portenho empata o jogo. Um a um, está tudo igual na Vila Belmiro. Time experiente, time matreiro. O Santos, como você disse, Torega, não matou o jogo quando podia ter matado. E toma esse empate, já nos acréscimos.